Eu desejo um feliz aniversário a todo o time da Creality, vida longa e impressão 3D. Creality, eu realmente espero que você tenha uma fantástica 10ª e algo de essa garota aqui, ela não está aqui no momento, ela está aqui. Feliz aniversário de Creality. 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 Então, fica aqui os meus votos de feliz aniversário, Creality. Feliz aniversário de Creality, feliz aniversário de Creality e espero que todos os produtos no futuro. Eu quero deixar os parabéns para Creality pelos 10 anos de vida. Estamos juntos. Parabéns Creality. Estamos juntos. Eu quero dizer a vocês, Creality, feliz aniversário de 10ª e eu desejo um muito, muito feliz aniversário de Creality. Eu só quero desejar a vocês um aniversário de 10 anos e muitas mais bendições para vir. Eu só gostaria de desejar a Creality um aniversário de 10ª de novo. Feliz aniversário de Creality, feliz aniversário de Treality. felicit serving porOS Feliz aniversário de整amento, E- eu desejo irmosurar. Creality me, e Creeality users, muda 잠ement, e eu bedo lixo para isso bento, e대io você nos on察reiben. Eu amo vocês e para ela. Feliz aniversário de Creality de todos os bildos, em primeira vez, Creality. E, de novo ser, bem-vindo a durou 10ª e ミa Ser가 nouvelles aniversário Oreo dos Maço, Producing some of the best on the market. Thank you, Keralti. Happy Anniversary. Wish for Keralti to be number one. And thank you for being affordable all these years. And happy Anniversary. I want to wish Keralti a very happy 10th birthday. We love you, Keralti. We want to thank you for being here today. Eu gostaria de agradecer a vocês, e eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui, um pouco logo, e um ano de 2024. Feliz aniversário de Creality e um outro sucesso de décadas. Feliz aniversário de Creality. Feliz aniversário de Creality. Feliz aniversário de Creality. Feliz aniversário de Creality. So, happy printing everyone. Happy 10th Anniversário Creality. Legenda Adriana Zanotto